A gente deixava as coisas aqui, tipo assim, esquecia e se a gente não gravasse no outro dia o pessoal ficava bravo porque não tinha como guardar, então a gente esquecia muita coisa, já esqueci mochila, uma vez esqueceram o telefone aqui, mandaram mensagem e falaram assim, só pode ser do James, a Marcia porque gente, a gente esquecia muita coisa, aí uma vez, tipo, não sei o que eu tinha na minha cabeça resolvi deixar um tablet aqui Ah, normal Que negócio assim, tranquilo Eu não sei nem porque eu trouxe um tablet pro workshop, eu deixei o tablet aqui e eu voltei pra casa Nossa, será que eu levei? E não tinha dado conta, quando eu lembrei, eu saí ligando pra todo mundo aqui ninguém achava o tablet, eu fui achar no... sabe o auditório? Sei Caído assim, achei que tava... No meio do auditório ali? É, se tivesse um evento ali... Porque eu tinha deixado ele lá e ele caiu e ele ficou Olha só, vocês são os terceiros Mas isso sempre foi assim, né? Sempre Na vida inteira, tipo, na escola, também vocês esquecem coisas Ah, eu sou bem esquecido